Olá, o vídeo de hoje marca o retorno às resenhas deste canal, porque a gente teve duas semanas de hiato e também a estreia do novo, na verdade de um dos novos cenários aqui no canal, porque agora nós temos opções de cenários, estamos muito chiques, e por conta disso eu achei que nada mais justo do que a gente voltar com as resenhas em grande estilo e eu não consegui pensar em outro livro para resenhar neste domingo, senão o livro mais vendido da história de Israel e que, entre os vários livros que eu li neste ano, segue sendo o meu favorito até agora. Muitos aí já devem saber do que se trata, na verdade vocês já sabem antes mesmo de clicar no vídeo, porque tem aqui, né? Mas vamos lá, de amor e trevas, de amor às horas, finalmente me sinto pronto para falar sobre este livro aqui com vocês. Li o livro no comecinho do ano, comecei a lê-lo mais especificamente no dia 1º de janeiro de 2022, porque eu tenho uma espécie de ritual de começo de ano, que é sempre no finzinho de cada ano, eu escolho um livro que, por algum motivo, eu acredito que vá se tornar um livro especial para mim, para começar a ler no primeiro dia do ano seguinte. Já comecei o ano lendo Anna Karenina, de Tolstói, já comecei com O Som e a Fúria, de William Faulkner, quem está aqui no canal sabe o quanto que esses livros significam para mim. E, por algum motivo, de 2021 para 2022, eu decidi que eu ia começar com De Amor e Trevas, do Amozóis, e eu não poderia ter escolhido um livro mais especial para isso, porque este livro aqui realmente ganhou um espaço muito privilegiado no meu coração, e estou muito feliz de vir falar finalmente sobre ele com vocês. Chega de enrolação, vamos então falar sobre o que a gente tem aqui em De Amor e Trevas. Este aqui é o livro de memórias, do Amozóis, e os acontecimentos narrados aqui, em sua esmagadora maioria, datam das décadas de 1940 e 1950, ou seja, a infância e adolescência do Amozóis. Então aqui a gente acompanha um pouco da história do menino que queria ser um livro. Sim, um livro. Não era um escritor, não era um autor super vendido por aí. Não, ele queria ser um livro. E para a gente entender melhor a história dele, a gente tem que passar pela história do seu país e também pela história da sua família. Amozóis, nascido Amoz Klausner, nasce em 1939, em Jerusalém, num bairro de classe média baixa, num apartamento bem pequenininho, mas recheado de livros. E ele era filho de dois judeus, que não eram originalmente ali da região de Jerusalém, mas sim que vieram da Europa do Leste, por motivos que vocês já devem imaginar e a gente detalha já já. O nome do pai dele era Ari, e o Ari era uma espécie de acadêmico frustrado. Ele nasce no Império Russo, mais especificamente em Odessa, passa sua infância lá, depois tende a emigrar. E ele tinha o sonho de tal qual seu tio, o Joseph Klausner, que foi um grande historiador de Israel, chegando, inclusive, a ser cotado para ser o primeiro presidente de Israel, para vocês terem ideia da importância do homem, um professor universitário. Mais especificamente, um professor de literatura, mas ele não consegue concretizar esse sonho e acaba se tornando bibliotecário na Biblioteca Nacional, então vive ali em meio aos livros. Ele também chega a publicar um ou outro livro, mas que não fazem tanto sucesso assim, e ele faz algumas traduções também. Já a sua mãe se chamava Fânia, e era uma mulher bastante peculiar, principalmente se a gente pensa no que se esperava de uma mulher naquela época. Então ela nasce numa cidade chamada Rovno, que atualmente pertence à Ucrânia, mas a época era da Polônia, e era uma região muito marcada pelo antissemitismo. Estava sempre ali em conflito, principalmente entre Polônia e Rússia, era uma região bastante conturbada. E aí ela, vindo também de família judia, acaba tendo que sair dali, porque na Polônia as universidades tinham cotas para judeus. Então ela vem de uma família boa, que prezava pela educação, etc. E aí acaba indo para Praga para poder estudar lá. Só que aí o antissemitismo começa a avançar, e ela acaba tendo que sair dali também, indo em cima do laço para Jerusalém. Já em território palestino, ela passa a frequentar a universidade hebraica, lá conhece Ari, e aí se casam e geram o único filho do casal, que é o Amozós. E a Fânia morre muito cedo, ela morre aos 38 anos, quando o Amoz tinha apenas 12 anos de idade. Então o casal abandonou a Europa pelo mesmo motivo, pela questão do antissemitismo. E você vê na narração do Amozós que os pais tinham uma relação de amor e ódio com a Europa, porque era uma terra que eles amavam, era a terra de onde eles vieram, mas que ao mesmo tempo os havia expulsado. E eles ficam até com medo de que o Amoz queira ir para a Europa, porque eles veem a Europa como um território letal para os judeus, porque o nazismo estava avançando bastante, o antissemitismo, etc. Então, dentro de casa, eles usam somente o hebraico para falar com o Amoz, e entre eles, quando eles não queriam que o Amoz entendesse o que estava sendo dito, eles falavam em russo, mas eles faziam questão de que o Amoz, pelo menos em sua infância, não aprendesse nenhuma língua europeia, porque eles tinham medo de que o Amoz ficasse tentado a ir para lá. E esses pais eram pessoas muito, mas muito cultas. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês terem ideia do quanto. E essa cultura teve muito impacto sobre o Amozós. Olha só o que a gente tem aqui na página 8. Pois é, e além de conhecerem vários idiomas, eles eram leitores muito ávidos, então o Amozós cresce cercado por companhias como Guido Malpassan, Tchekov, Tolstói, Dostoyevsky. E além disso, os pais dele tinham ali no círculo pessoal pessoas muito importantes, e o Amozós acaba tendo acesso a essas pessoas. Por exemplo, o pai dele fazia alguns trabalhos de tradução para ninguém mais, ninguém menos, que o Samuel Yosef Agnon, que veio a ser posteriormente Prêmio Nobel de Literatura. E o Amozós consegue interagir com ele tanto durante a sua infância, como depois manter contato com ele na sua vida adulta. E pelo fato de ele ser uma criança meio solitária, não tinha muitos amiguinhos, era filho único também, e vendo aquele monte de livros ao seu redor, ele logo acaba se apaixonando por eles. E tem um momento muito bonitinho até aqui de escrito, que eu queria ler para vocês, considerado uma espécie de marco na vida dele, que é quando o pai dele cede um cantinho na estante para que o Amoz pudesse depositar os seus próprios livros. Na página 32. Quando eu tinha uns seis anos de idade, chegou o grande dia para mim. Papai esvaziou um cantinho de uma de suas estantes e permitiu que eu transferisse meus livros para lá. Para ser mais preciso, ele me deu uns 30 centímetros, mais ou menos a quarta parte da prateleira mais baixa. Abracei meus livros, que até então viviam deitados sobre o tapete, ao lado da minha cama, e os carreguei até a estante de papai e os arrumei em pé, as costas voltadas para o mundo exterior e à frente, para a parede. Aquele foi um ritual de iniciação, o verdadeiro rito de passagem para a idade adulta. O indivíduo cujos livros ficam de pé já é um homem, e não mais uma criança. Agora eu era com o meu pai. Meus livros estavam de pé. Não é bonitinho? E é nesses livros que ele encontra refúgio em diversos momentos, porque o Amozó está ali numa região muito conturbada. Lembremos que a época em que ele nasceu, Israel nem existia ainda. Ele nasce em 1939. E o Estado de Israel vem a ser criado somente em 1948. Então ele vê ali, literalmente, da sua janela, guerras acontecendo. A guerra árabe israelense, o conflito Israel-Palestina, o cerco de Israel, onde inclusive a sua casa passa a ser refúgio para 20 pessoas, se eu não me engano. Então o apartamento deles era no térreo encostado, basicamente fundido a uma montanha, e tinha um porão. E aí acaba que, por aquele lugar ser um lugar mais seguro naquele meio, muita gente vai se refugiar lá. E aí logo ele fica sabendo de pessoas que morreram, de pessoas conhecidas que estavam na Europa e que não conseguiram chegar ali a Jerusalém. E aí já fica implícito que foram mortos pelos alemães. É uma situação muito triste. E nesse meio, o Amozóis pensa que ele queria ser um livro. Então inicialmente você pensa, ah, ele queria ser um livro. Parece algo bonitinho, né? Você imaginar, ah, eu gosto tanto de um livro que queria ser um. Mas não era exatamente por isso que ele queria ser um livro, e sim porque ele tinha medo. Ele vê ali, em meio à guerra, como era fácil matar pessoas. Ele tinha tanta notícia de gente morrendo que ele pensa, putz, é muito fácil matar uma pessoa, então eu queria ser um livro. Porque, ok, também não é muito difícil destruir uma cópia de um livro. Mas é isso, ela pode ser uma cópia. Sempre há a esperança de que um livro consiga sobreviver numa biblioteca remota, num lugar mais distante, enfim, que ele consiga sobreviver em meio a um período sombrio e ser descoberto algum dia. Então é por isso que ele queria ser um livro. Afinal, sempre há chances de algum exemplar conseguir sobreviver em algum lugar. E o Amoz vive a sua vida inteira ali na região de Jerusalém e proximidades, só que percebam que, como eu acabei de dizer, ele nasce em 1939 e o Estado de Israel vem a ser criado somente em 1948. Ou seja, ele era mais velho do que a nação em que ele viveu durante sua vida inteira. E ele presencia a criação dessa nação e ele narra isso aqui pra gente e é uma das partes mais emocionantes do livro, porque ele era bem pequenininho e os pais dele, por conta de horário que o Amoz tinha pra dormir, não deixaram com que ele ficasse até tarde pra ouvir o resultado da Assembleia da ONU, que veio a determinar a criação do Estado de Israel. Mas aí eles prometem pro Amoz, não, a gente promete que te acorda, sim, que sai o resultado, nem que seja meia-noite. E aí o Amozói é muito ansioso, não consegue dormir direito em meio àquilo tudo e ele fala que lembra muito bem de como uma vizinha trouxe o rádio dela, que era o único rádio ali da rua, aí coloca no meio da rua, ligado bem alto pra que todo mundo pudesse ouvir. E aí, quando começa a votação, fica aquele silêncio, principalmente quando vai ser anunciado o resultado. E quando o resultado, que é positivo pra eles, é anunciado, nossa, o Amoz fala que era uma festa, o pessoal se abraçando, chorando, é um momento bem emocionante mesmo. E ele escreve aqui que é um momento realmente muito especial e significativo pros judeus, porque, poxa, eles pensam que era um povo que tava sendo expulso de tantos lugares por tanto tempo, um povo que não era desejado nem no lugar de onde veio. Então eles pensam, putz, agora a situação vai mudar, a gente vai conseguir um lugar só nosso, mas a gente sabe que o conflito não acaba assim, né? Que aquela região é bem conturbada até hoje e o Amoz fala bastante sobre esse conflito aqui. A gente já conversa mais sobre isso, aliás, e o livro é repleto desses momentos marcantes, de personagens marcantes também. E eu digo personagens, eu sei que foram pessoas que existiram mesmo, mas é porque tem umas pessoas aqui que são umas figuras tão peculiares que parecem personagens mesmo. Então a gente tem o avô, o galanteador dele, aí a avó, que era uma maníaca por limpeza, o pai, que durante a infância teve que se vestir durante um bom tempo de menina, porque a avó queria muito ter uma menina, e nada tirou da cabeça dela por um bom tempo que por mais que viesse um filho homem pra ela, ela ia ter o direito de vesti-lo como ela quisesse, porque ela tinha parido e ela queria uma menina, né? Então, mesmo se viesse homem, ela ia fazer com que fosse uma menina. E tem várias dessas histórias e pessoas que a gente consegue ver que marcaram muito o Amozoz, mas nenhuma delas certamente o marcou tanto como a sua mãe e a história da sua mãe. eu falei pra vocês que ela morreu muito jovem, ela morre aos 38 anos, quando o Amoz também era muito jovenzinho, ele tinha apenas 12 anos, 12 pra 13 anos, mas eu não falei pra vocês como é que ela morreu. O Amoz escreve que muito tempo antes da mãe dele morrer, ela já vinha se apagando. Então, ela era uma mulher bastante reclusa, sempre tinha sido, pelo que a gente vê aqui, passava boa parte do seu dia se dedicando aos afazeres domésticos, limpando, cozinhando, e aí, quando tudo finalmente estava pronto, ela lia. Era uma leitora muito voraz, qualquer folguinha que ela tinha, ela arrumava um livrinho e ficava no canto dela lendo. E conforme o Amoz vai apresentando essa mãe pra gente, fica a impressão de que ela era um peixe fora d'água e alguém que carregava uma dor gigantesca. Um peixe fora d'água porque ela era uma mulher que lia e que, por mais que não o fizesse com tanta frequência, porque ela era uma pessoa mais retraída mesmo, ela gostava de discutir sobre alguns temas mais profundos, como os homens discutiam a época. A mulher, naquele contexto, não estava inserida nessas discussões e o Amoz diz aqui, nossa, essa parte é muito bonita, inclusive, que, eventualmente, ela estava ali no cantinho, aí os homens estavam discutindo sobre alguma coisa e a intervenção das mulheres só era bem-vinda quando era pra falar de criação, educação de crianças. Fora isso, as mulheres ficavam ali no canto delas, mas aí os homens estavam lá discutindo sobre literatura, política, não sei o quê e, vira e mexe, ela fazia algum comentário. Fazia algum comentário breve, mas esse comentário tinha o poder de alterar todo o rumo da discussão e dava pra ver que os homens ficavam impressionados. Olha o que a gente tem aqui nas páginas 470 e 471. Os literatos e autores famosos admiravam-se da cultura e da sagacidade de meu pai. Porém, mais do que as consultas à cultura de meu pai apreciavam e disso não faziam segredo a participação de sua esposa. Vez por outra, minha mãe lançava uma fina observação a respeito dos escritos de um dos presentes. E então minha mãe voltava ao seu silêncio e a sua observação irrestrita, fina e transparente, enquanto eles disputavam sua atenção, contando a ela suas ideias e tudo quanto lhes vinha ou não à cabeça. Anos depois, ao me encontrar com dois desses interlocutores, disseram-me que minha mãe era uma mulher encantadora e também uma leitora fantástica, uma leitora com a qual todo escritor sonha na dura solidão de sua mesa de trabalho. Pena que não tenha deixado escritos. Quem sabe, diziam, sua morte prematura tenha nos privado de uma escritora inspirada, e isso no tempo em que se poderiam contar nos dedos de uma única mão as escritoras em hebraico. E aí imaginem vocês uma mulher dessa tendo que ficar restrita a deveres que não necessariamente era o que ela queria estar fazendo, sabe, como função de vida. O Amoz fala aqui que as outras mulheres mesmo olhavam estranho pra ela, então elas estavam ali no cantinho, aí os homens conversando, e aí do nada a Fânia dava um pitaco, Fânia a mãe do Amozóis, não sei se vocês lembram disso, então do nada ela dava lá o pitaco dela e as mulheres ficavam meio ué, mas por que ela tá falando, por que ela tá fazendo isso, sabe, olhando estranho, então era realmente um peixe muito fora d'água ali e que carregava uma dor gigantesca porque Rovno foi uma cidade que foi tomada pelos alemães, pelos nazistas em 1941 e nesse ano eles assassinaram 28 mil judeus ali. Praticamente todos os colegas de classe dela morreram, muitos dos conhecidos dela morreram em meio àquilo tudo e ela pensa eu consegui escapar, ela deixa a Europa como eu disse ali num laço pouquíssimo tempo antes dos assassinatos ali na região começarem, mas ela pensa também que praticamente todo mundo que ela conhecia não teve a mesma sorte que ela. E o Amos traz aqui alguns relatos de momentos que ele presencia dessa mãe e que nos levam a crer que era uma pessoa que vivia muito atormentada, que carregava essa dor muito grande mesmo, por exemplo, ela era aquela pessoa mais reclusa, que ficava ali retraída, deixava transparecer frente aos outros essa atmosfera mais serena, mas o Amos descreve aqui uma cena extremamente dolorosa de se ler, que é quando ela tem uma discussão com a mãe dela, na verdade, é a mãe dela, a avó do Amos que está ali possessa, gritando com ela, falando coisas que o Amos não entende, ele estava escondido no vão do guarda-roupa, então nenhuma das duas sabiam que ele estava ali, e a avó acaba saindo daquele ambiente completamente transtornada, enquanto a tua mãe a todo momento fica ali quieta, resignada, mas o Amos consegue ver que ela está muito nervosa, e aí quando a avó do Amos sai dali, a mãe dele pega um cabide e começa a agredir a si mesma, e em alguns outros momentos ela também fere o seu próprio rosto, sabe, dá tapas em si mesma, puxa o seu cabelo com muita força, e aí o Amos começa a ver que tinha algo errado ali, e aí ela começa a ter algumas dores de cabeça muito fortes, dores de cabeça que depois evoluem para uma insônia, e ela começa a se apagar cada vez mais, então vai deixando de lado os afazeres domésticos, antes ela cozinhava, menus completos, a comida na casa costumava ser muito variada, e aí depois eles passam a comer conservas, comidas mais simples, e ela começa a ficar cada vez mais retraída, tem uma cena que eu também acho muito simbólica, que é um dia em que está tendo uma baita de uma tempestade, e aí o Amos vê a mãe dele no quintal, sentada numa cadeira com o seu livro aberto, no meio da tempestade, como se aquilo tudo não tivesse acontecendo, sabe, ela começa a ficar muito inerte a tudo o que está à sua volta, essa melancolia cresce cada vez mais, e eles levam a mãe a médicos, e os médicos, por mais exames que façam, remédios que receitem, veem que o quadro dela continua a evoluir, e não num bom sentido, um dos médicos chega até a falar que é uma doença da alma, mas naquela época não se falava de depressão, o quadro continua evoluindo até que em janeiro de 1952, ela tira sua própria vida através de uma overdose de medicamentos, e uma das coisas que eu mais admiro neste livro aqui, e no Almozóis como escritor, é a honestidade dele, porque conforme ele até diz no Do que é Feita a Maçã, livro maravilhoso dele que já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link para vocês, tomada de consciência sobre si mesmo nem sempre, é um processo prazeroso, muito pelo contrário, geralmente é um processo bastante doloroso, mas é algo necessário, e ele se desnuda aqui de um jeito em relação a como ele se sentiu frente a essa doença da mãe, principalmente em relação ao seu suicídio, que é uma coisa muito tocante de ler, especialmente porque eu acho que quem já viu uma depressão de perto vai se identificar com alguns dos sentimentos dele, e aí ele fala que quando ela morreu, ele não conseguiu sentir dó, não conseguiu sentir piedade, não sentiu saudade, tampouco tristeza, ele sentiu muita raiva, porque ele ficava pensando, meu Deus, eu acho que o dever número um de uma mãe é amar o seu próprio filho, até ele fala isso, inclusive, nossa, eu acho muito doloroso quando ele diz isso, que é, até as mães dos nazistas os amam, eu suponho, e aí a minha mãe vai embora e nem se despede de mim, ele estava tão ofendido que não consegue achar nenhum espaço para outro sentimento, e aí depois, quando essa raiva passa, ele passa a sentir uma culpa muito gigantesca, porque ele pensa que talvez por conta dele, ela tivesse tirado a sua vida, então ele pensa algumas coisas, ai, criancinha, né, então pensa, será que se eu não tivesse batido a janela com tanta força naquele momento em que ela estava com dor de cabeça, ela teria pensado duas vezes antes de tirar sua própria vida, ela teria se despedido de mim, sabe, nossa, essa parte tem uns relatos de partir o coração, e até o de amor e trevas, até escrever isso aqui, ele não tinha falado nada sobre essa mãe, e você vê que é um assunto que, obviamente, ele tem muita dificuldade de abordar, tanto que ele vai jogando umas informações aos poucos sobre essa mãe, então, primeiro, a gente fica sabendo que a mãe dele morreu jovem, aí depois a gente fica sabendo mais uma coisinha, aí depois ele fala que ela tirou a própria vida, a gente vai sabendo um pouco mais sobre o que ela enfrentava, mas é só, literalmente, nas últimas páginas do livro que ele efetivamente narra pra gente o que aconteceu. A impressão com a qual eu fiquei é que ele tinha essa ferida muito mal cicatrizada, e aí ele fica andando em círculos em torno dessa ferida, até que, enfim, ele toma coragem pra meter o dedo dentro daquela ferida, abrir de novo e ver se, dessa vez, ela consegue cicatrizar melhor. Aí ele tenta compreender quem foi a mãe dele, por que que ela tirou a própria vida, e nesse processo ele conta com a ajuda de uma tia, que era irmã da sua mãe, Fânia, e aí eles reconstroem juntos a história da mãe, e eu acho que a minha parte favorita do livro. Tem umas discussões bem legais nessa parte, tem uma inclusive que é sobre hereditariedade, livre-arbítrio e ambiente. Se eu não me engano, que, meu Deus, é sensacional, e aí você pensa naquele relato que ele ouviu dos autores, sabe, de que, putz, talvez pudesse ter sido uma baita de uma escritora. E um tempo depois da morte da sua mãe, aos 15 anos, ele decide romper com a família. Ele fala aqui, em alguns momentos, que ele sentia uma certa angústia, um peso, porque ele tinha a impressão de que todas as expectativas dos pais que tinham sido frustradas, todos os seus sonhos eram depositados sobre o Amós. Então, a gente não conseguiu, mas você tem que conseguir pela gente. E aí, quando a mãe dele tira a própria vida, aí vem um período tenebroso depois, porque nem ele, nem o pai sabem lidar muito com aquilo. Tanto que, desde a morte da mãe dele até a morte do pai, que acontece 20 anos depois, eles não falam uma palavra sobre aquele acontecimento. Era como se fosse uma página arrancada de um livro, sabe? E aí tem a rixa da família, porque a família da mãe acha que o pai é culpado por conta disso. É um período bastante ruim da vida dele. E aí ainda tinha aquela cobrança de que ele fosse muito bem sucedido, fosse um acadêmico, não sei o quê. E aí ele resolve, então, que não dá mais, ele precisa deixar aquilo para trás. E aí decide, então, sair da casa do pai e ir para um kibbutz. Kibbutz, em hebraico, significa grupo. E são comunidades focadas na autossuficiência. Então, todo mundo ali trabalha para o bem comum, tudo que é advindo através desse trabalho é dividido igualmente entre a população ali do kibbutz, etc. E nesse kibbutz, que foi casa dele durante mais de 30 anos, se eu não me engano, ele ficou bastante tempo lá, conhece a sua esposa até, com quem ele ficou até o fim da vida, aliás, lá. Então, lá ele abandona o seu sobrenome, Klausner, e passa a adotar o Oz, que significa força em hebraico. E uma das coisas das quais ele fugiu através dessa deserção, digamos, da casa paterna, era aquela atmosfera intelectual, os livros, ele queria distância de tudo aquilo, porque ele sentia aquele peso em cima dele, relacionado a essas coisas. E aí, por isso ele pensa, não, eu preciso viver uma vida muito simples, de trabalho, de sol a sol, para não ter nem tempo de pensar em outras coisas. Só que pouco tempo após essa chegada ao Kibbutz, ele sente necessidade de recorrer a alguns esconderijos para ler. Ele sentia muita saudade daquilo, então, depois do trabalho, ele ia para um banheirinho, aí ficava lendo um pouco, aí ele começa a escrever, inclusive o primeiro romance dele, O Meu Michel, é todo escrito dentro de um banheiro do Kibbutz, porque era o que dava para ele fazer. E aí, eu não pude deixar de pensar que, ainda bem que ele foi frustrado nessa tentativa de fuga dos livros, porque, olha só, acabou sendo um autor que escreveu inúmeros romances, inúmeros contos, ensaios, que teve uma participação política muito ativa e muito importante no seu país, ele se posicionava publicamente e fortemente a favor do fim do conflito, Israel, Palestina, era um pacifista, um humanista e que, através deste livro aqui, dá a impressão de ter, de certa forma, se reconciliado com a sua história e, olhem só, veio a escrever o livro literário mais vendido da história de Israel. Quem diria, não é? E não bastasse a mescla sensacional que ele faz aqui da história dele com fatos da história do seu país, o livro também é repleto de referências literárias, que Amozóis era um leitor voraz desde pequeno, por mais que ele tenha tentado fugir disso em certo momento, não deu certo porque essa paixão era muito grande, então ele faz referência aqui a personagens de Dostoiévski, a Tolstói, faz muita referência a Tchekhov, que era um dos autores favoritos dele, inclusive sabe aquele vídeo que eu postei aqui recentemente sobre os livros que eu comprei por influência dos meus autores favoritos? Então, dá pra fazer um só com indicações do Amozóis aqui, eu tô com uma lista cheia, só ainda não comprei alguns títulos porque tem muita coisa que infelizmente não tem tradução aqui, que tá meio caro, mas um dia esse vídeo vai sair porque, nossa, ele faz umas indicações que parecem ser maravilhosas aqui, ele faz discussões também sobre leitores e leitura, sobre o impacto da leitura, tem uma discussão aqui maravilhosa em relação ao mau leitor, e eu queria ler uns trechinhos aqui que estão, se eu não me engano, nas páginas 43 e 44, é isso mesmo, quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e o seu autor comete um erro, é muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor, não que não haja o que procurar entre o texto e seu autor, há lugar para a pesquisa biográfica e há lugar para o mexerico, e é possível que haja mesmo determinado valor mexerical agregado quando se pesquisa a influência autobiográfica na concepção de diversas obras, se existe alguém que nunca se deleitou com os prazeres do mexerico, que atire a primeira pedra. O fato é que, no fim das contas, toda boa obra literária nos convida a enfiar a cabeça dentro de alguma das figuras do repertório de Adi Rogoznik, será que fala assim? Enfim, em vez de tentar enfiar lá a cabeça do autor, como costuma fazer o leitor banal, quem sabe você poderia enfiar na abertura a sua própria cabeça e ver o que acontece. A questão não é se quando o Dostoyevsky ainda cursava faculdade, ele andava assaltando e matando pobres velhinhas, mas sim se você, leitor, pode experimentar se colocar no lugar de Raskolnikov. Quando você lê a história de Raskolnikov e você não é o leitor fofoqueiro, mas o bom leitor vai poder trazer esse Raskolnikov para dentro de si próprio, para dentro dos seus porões. E assim poderá comparar os monstros de Raskolnikov com os seus próprios monstros, aqueles que na vida civil você nunca poderá comparar com nenhum outro, pois nunca os apresentará a nenhuma alma viva, nem mesmo em sussurros na cama ao ouvido de quem se deita com você à noite. Assim, Raskolnikov conseguirá diminuir um pouco a infâmia e a solidão do calabouço em que cada um de nós é obrigado a trancafiar em prisão perpétua o seu prisioneiro interior. Assim, os livros poderão, de alguma forma, consolá-lo pela tragédia dos seus segredos mais vergonhosos. Não só você, meu caro, mas todos nós somos um pouco como você. Não é lindo? Não é por isso que muitas vezes a gente lê? Como eu disse, ele fala muito aqui do conflito também ali naquela região, Israel, Palestina, etc. E é bem legal ver as discussões que ele faz a partir disso, porque, ok, serve para a gente compreender um cenário muito específico, mas ele também se utiliza dessas discussões para falar sobre aspectos que são inerentes a todo ser humano. Então, ele fala aqui numa das partes que me tocou bastante também, dessa questão de ser um erro achar que, ok, tem duas populações que são oprimidas por uma mesma pessoa, no caso ali da região era uma nação, né? E achar que quando o opressor comum for embora, por exemplo, elas vão ficar ali de boa, em paz, ou que em algum momento elas se uniriam contra o opressor. Não, muitas vezes o que se verifica é que essas duas pessoas brigam entre si e se veem como inimigos. Ele usa também aqui alguns exemplos do cotidiano para a gente entender como que funcionavam as coisas ali. Então, por exemplo, eles iam numa vendinha. Aí tinha o queijo que era fabricado por judeus e tinha o queijo fabricado pelos árabes. Mas o queijo dos árabes era um pouquinho mais barato. Então, será que eles não deviam comprar o queijo árabe até para mostrar que eles não fomentavam aquele conflito? Ou será que eles deviam comprar o queijo feito por judeus para fortalecer a luta deles? Então, eram umas coisas cotidianas, mas que acabavam virando coisas enormes e que geravam vários dilemas internos. E, no geral, parece uma história muito trágica, né? E, bom, acaba sendo muito trágica mesmo sob diversos pontos, mas é também um livro muito engraçado. Tanto que, nossa, isso aqui é uma montanha russa de sentimentos. Era assim que eu me sentia além desse livro, porque em uma página eu estava lá praticamente me debulhando em lágrimas, fazendo altas reflexões, não sei o quê. E, na página seguinte, às vezes nem na página seguinte, às vezes na mesma página mesmo, eu já estava lá morrendo de rir, porque o Amós tem um humor sensacional e tem uma frase da avó dele que é algo como quando você tiver chorado todas as suas lágrimas, comece a sorrir. E eu acho que o Amós leva essa lição muito ao pé da letra. E para finalizar aqui, porque eu estou vendo o tempo que eu estou gravando aqui no Visor e já vi que este vídeo vai ser enorme. A impressão que eu tive ao ler este livro é que todos os planetas, estrelas, enfim, todos os astros tiveram de se alinhar para que uma coisa desta magnitude fosse produzida, porque é impressionante. Você tem a soma de um autor que escreve de uma forma belíssima. É uma coisa sofisticada, mas ainda assim simples e sem ser pedante. Ele usa umas metáforas aqui que, meu Deus do céu, você quer ler umas cinco vezes para assimilar a beleza daquilo e fica se perguntando, como é que alguém consegue fazer um negócio desse? Aí, ok, você tem esse escritor que escreve de forma belíssima. Tem uma história da família interessantíssima e isso dos dois lados. Então, o livro é povoado por figuras maravilhosas. Aí, você tem também a história do lugar onde ele vive que é sensacional. por mais que, assim, com uma história do próprio Amozio, muito trágica em certos momentos, mas, enfim, são coisas que trazem muitas reflexões para o leitor e tudo isso no mesmo livro. E aí, acaba que isso aqui vira um livro com várias camadas, porque você pode olhar este livro como sendo um romance, porque o Amozio escreve de forma tão linda e tem umas situações tão absurdas aqui que você pensa, como é que isso aconteceu na vida de alguém? Isso só pode ser fruto de um romance. Mas não é só que pode parecer. pode também olhar para este livro como uma forma de entender a história de Israel, obviamente, não da mesma forma que um livro didático, etc. Aqui a gente tem um recorte, mas ainda assim, um baita de um recorte. E pode vê-lo também como o livro de memórias que ele é. O livro de um autor que, através das suas memórias, tenta se reconciliar com alguns aspectos da sua história. E eu espero, sinceramente, que ele tenha conseguido. E por mais que aqui a gente tenha a história do Amozós e que seja uma história muito peculiar, em diversos momentos você pode enxergar aqui também a sua própria história. Tem uma frase do James Baldwin, eu não vou saber se está aqui literalmente, mas é uma frase da qual eu gosto bastante e que diz algo como você acha que tudo o que você sentiu é único, que ninguém mais teve o coração partido como você teve, que ninguém sofreu como você sofreu, mas aí você lê e vê que está tudo lá. São os livros que nos ensinam que tudo aquilo que mais nos atormenta e que mais a gente pensa que nos faz único é justamente aquilo que nos conecta a todo mundo que está ou que já esteve vivo. Esse livro me ajudou a encontrar respostas para alguns questionamentos, me ajudou a questionar algumas coisas que eu precisava questionar também e aquela coisa que eu até li numa passagem aqui de ver que não é só a gente, sabe? Você às vezes se enfrenta, enfrenta seus demônios internos e pensa meu Deus, que coisa horrível mas aí você lê e há um certo consolo em pensar putz, ok, pode até ser ruim, mas pelo menos não sou só eu, tem mais gente que pensa assim e gente que merece ser admirada, sabe? Como o Amo as Oz e acho que isso por si só já configura um baita de um consolo. Então, para encerrar, caso a mensagem não tenha ficado clara o suficiente, por favor, leiam este livro maravilhoso e queria aqui fazer um agradecimento especial ao Caio que foi quem muito gentilmente me presenteou com esse exemplar e que eu não sei se eu teria lido a essa altura caso ele não tivesse me presenteado. Então, Caio, muito obrigada pela generosidade e pode ter certeza que farei o possível para fazer assim como você fez espalhar a palavra de Amozóis por aí. Leiam este livro sensacional. Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos. tchau. Tchau.